Bom dia! Você é daquelas pessoas que diz acreditar em Deus, mas só espera coisas mínimas e coisas pequenas de Deus? Às vezes você fala, eu acredito em Deus, mas quando você fala em esperar algo de Deus, você não espera coisas grandes. Você só procura pedir Deus coisas pequenas, coisas mínimas, coisas que você mesmo é capaz de conquistar com o esforço do seu trabalho. Pois Deus tem coisas muito maiores e muito grandes para você. Basta você reconhecer o tamanho desse Deus. Eu vou ler para você uma passagem aqui de uma pessoa que ficava 24 horas na porta de uma igreja, ele conhecia de Deus, sabia e ouvia falar de Deus, mas ele não esperava coisas grandes de Deus. Ele só esperava as mínimas, as coisas pequenas, minúsculas, até que Deus um dia resolveu apresentar-se a esse homem em forma de dois homens. Quero ler para você aqui em Atos, no capítulo 3 e no versículo 6 está escrito assim, Então aquele homem todos os dias ele estava ali na porta de uma igreja, na porta do templo. Mas acontece que ele ouvia falar que Deus fazia as coisas, mas ele não acreditava, não sei o porquê, que ele não conseguia alcançar aquilo que ele ouvia das pessoas, dos sacerdotes. Mas aí um dia Deus resolve colocar Pedro e João ali subindo nas escadas e ele vendo o homem, o homem pediu uma esmola. O homem acreditava em Deus, mas quando ele ia pedir algo para os homens de Deus, para os líderes espirituais, ele pedia esmolas, ele pedia migalhas. Mas aí Pedro olhou para ele e disse, não, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, fica de pé, seja curado agora. Aquele homem recebeu o maior prêmio da vida dele, aquele homem recebeu algo extraordinário que nem ele acreditava que seria possível ele receber. Tamanha bênção, tamanho presente de Deus. Meu querido, não sei qual é a sua fé, não sei qual é a sua religião, mas o que eu sei é o seguinte, você precisa exercitar a tua fé para coisas grandes de Deus. Deus ele é muito maior do que os teus sonhos, então você precisa sonhar maior do que o que você sonha, para que Deus possa realizar coisas grandes na sua vida. De repente você está pedindo esmolas para Deus, pedindo migalhas para Deus, e ele está vendo que se você esforçar mais um pouquinho com as suas próprias forças, você consegue o que você está pedindo. A Bíblia disse que Deus, ele é Deus do impossível, porque o possível qualquer um de nós fazemos. Há coisas que se nós estudarmos mais um pouquinho nós adquirimos, há coisas que se nós fizermos algumas horas extras no nosso trabalho, nós iremos conseguir. E às vezes nós ficamos pedindo isto a Deus. Oh meu Deus, me dê isso, me dê aquilo. E ele olha, não, isso é migalha, isso você mesmo pode adquirir. O que Deus tem para você, meu querido e minha querida, é maior do que o que você pode imaginar. É por isto que você precisa olhar para o céu e ver o tamanho, a grandeza de Deus. E aí ele vai fazer coisas enormes e extraordinárias para você. O que Deus está querendo é que você peça a pessoa certa, que é ele. E ele quer que você deixe de pedir esmolas, ele quer que você deixe de pedir migalhas, e você passa a pedir a Deus realmente um presente de verdade. E aí Deus vai estender as mãos para te presentear com aquilo que você não acreditava que seria capaz de ganhar de Deus. Que você não acreditava que seria capaz de conquistar nas suas mãos aquilo que você sempre sonhou. Essa é a sua palavra de hoje, te vejo aqui amanhã. Um abraço a você.